Se você é desses que vai ficar em casa jogando videogame no carnaval, passa lá na Individual Games que tá tendo uma bela promoção de carnaval de mídia digital pra PS4 e pra Xbox One, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e eu já trouxe uns vídeos aqui falando sobre chefes, né? Como os chefes mais feios da franquia Souls, como os chefes sobre ruipilantes, os chefes mais difíceis e hoje é um vídeo ao contrário, né? Hoje nós iremos falar aqui dos chefes mais fáceis da franquia Souls. A gente sabe que Dark Souls é característico por ser difícil, principalmente por ter alguns chefes bem desgracentos, né? Que faz você querer destruir a telinha aí do seu computador ou da sua TV. Mas hoje a gente vai ser light, hoje a gente vai ver aquele chefe que a gente consegue passar geralmente na primeira tentativa, às vezes na segunda assim e tal, mas que ele não fica nem tão memorável em alguns casos por causa da facilidade, né? Então você passa por ele, às vezes você esquece do chefe, né? De tão simples que ele é. E são esses chefes que a gente vai falar aqui hoje. Lembrando que eu não vou considerar os chefes iniciais de cada jogo, né? A gente tem ali os chefes iniciais das franquias, né? E a gente considera esses chefes iniciais, mais ou menos até o terceiro boss, assim, como se fosse praticamente um chefe tutorial. Então eu vou desconsiderar esses chefes, ok? Porque são chefes bem iniciais e vou focar um pouco mais na metade para o fim do jogo. E a gente vai analisar aqui os chefes mais fáceis da franquia. Se tem algum chefe que você acha fácil e eu não falei desse vídeo, pode deixar o seu comentário aqui, ok? Para a galera ficar sabendo. Outra coisa é que os chefes aqui dessa lista são os chefes da franquia Soul, então eu vou abordar o Demon's Souls e o Bloodborne também. Então antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like rapidinho aqui embaixo para ajudar o vídeo e me segue lá no Twitter e Facebook. Link tudo na descrição e baixa o app do canal aí também, tá na descrição. E agora vambora aí para os chefes mais fáceis da franquia Soul. O primeiro chefe aqui da lista é um chefe de Dark Souls 3 chamado o Ivern Ancião. Esse chefe, por mais que ele seja um dragão, a primeira vez que eu vi, eu tentei bater nele, né? Eu achei que seria uma batalha difícil, mas o esquema para matar esse chefe, na verdade, é totalmente simples. O que faz ele ser, acho que o chefe mais fácil de Dark Souls 3. Por quê? Basicamente você tem que passar um caminho com alguns inimigos que você pode simplesmente correr e cair dando um golpe na cabeça do dragão, que vai ser insta-kill. Você vai matar esse dragão aí automaticamente. Ele é um chefe opcional, né? Que se encontra lá no pico dos arquidragões. E tem uma mecânica de luta muito simples se você não for enfrentar ele pau a pau, né? Eu nem sei, eu acho que dá, velho. Eu acho que dá para você enfrentar ele no ataque mano a mano. Eu nunca tentei, mas eu fui lá por cima mesmo e você cai ali dando um golpe hit-kill no monstro. Bem simples e bem rápido. E agora direto do Dark Souls 1, nós temos o Pinwheel. Esse chefe aí, ele tem por trás de toda a sua facilidade, uma lore bem complexa e bem interessante. Eu fiz até um vídeo dela, vou deixar o link aí na descrição. Mas o fato é que o Pinwheel é basicamente um... como se fosse um inimigo um pouco mais forte, porque ele é muito simples para ser um chefe, né? Primeiro que ele tem uma defesa muito baixa, então você consegue matar ele com uma velocidade muito rápida. E a única coisa assim é que ele se multiplica, né? Para te dar alguns ataques, mas mesmo assim não é nada cabuloso. E você praticamente... eu acho que ninguém aqui já morreu para um Pinwheel, principalmente no NG0, né? No primeiro gameplay ali, eu acho que ninguém morre para um Pinwheel. Pode acontecer casos aí, né? Que você vacila, isso aí é normal, isso acontece. Mas eu acho que é muito raro. O Pinwheel é bem fácil, com a defesa bem básica, né? Bem leve, mas ele possui uma carga emocional no nível de lore, assim, né? Muito interessante, por isso que eu gosto muito desse chefe, embora ele seja um chefe não tanto memorável no nível de dificuldade. E o próximo chefe aqui da lista, nós temos um chefe de Bloodborne, que é chamado a Bruxa de Hemingway. Essa aqui não é a chefe mais fácil dessa lista, mas eu acho que é a mais fácil considerada por muitos, inclusive por mim, no Bloodborne. Basicamente, é uma luta bem simples, é uma bruxa praticamente quase indefesa. O único problema é que ela fica desaparecendo e reaparecendo na arena ali da sua luta. O que você tem que se preocupar, basicamente, com essa luta são com os monstros que aparecem, que são invocados, que eles têm um dano meio alto, mas nada que você consiga escapar deles ou ignorar e simplesmente partir para cima das bruxas, né? São duas bruxas, uma acaba revivendo a outra se você demorar, mas é bem tranquilo, é uma luta bem calma, você não tem muito estresse, você vai lá, mata a bruxa, ela é indefesa, ela praticamente não vai te atacar, então você fica bem tranquilo, só se preocupando ali com os bichinhos do mapa que desaparecem simplesmente depois que você derrota a bruxa. Então, é uma chefe bem simples aí, bem fácil, mamão com açúcar praticamente. O chefe seguinte aqui é o Covetus Demon, esse bichão gordo e feio aí para caramba que parece o Jabba do Star Wars. Eu trouxe ele aqui nos chefes mais grotescos e mais feios de Dark Souls, ele volta a aparecer aqui como um dos chefes mais fáceis da franquia inteira. E por que esse chefe é tão fácil? É simplesmente por um único motivo, os seus ataques são lentos, então você prevê todos os ataques dele de uma forma muito fácil. Primeiro, se você ficar atacando ele na parte de trás, no bom sentido, praticamente você não vai ter estresse, porque a maioria dos seus ataques é proveniente pela frente, que ele levanta e cai em cima da pessoa, que ele dá uma investida, às vezes ele faz um ataque com a cauda, mas tudo muito previsível, tudo muito lento, tudo muito rápido e fácil de desviar, fora o dano dele já não é grande coisa, a defesa dele também é tranquila. É uma luta muito fácil, é uma luta muito simples de fazer, e você não tem estresse nenhum com esse chefe aí, o Covetous Demon, esse bichão feio pra caramba. Esse, sem dúvidas, é o meu chefe favorito de Demon Souls, mas também, infelizmente, ou felizmente, não sei, é um dos mais fáceis, se chama a Maiden Astrea. Lembrando muito, né, a Irina e o Aegon de Karim de Dark Souls 3, pra quem não jogou o Demon Souls, é basicamente uma luta que você luta com o protetor da Maiden Astrea, só que, ele é um NPC forte de se enfrentar, e não é tão fácil. O que torna essa luta muito fácil, é que o NPC que protege a Maiden Astrea, ele não avança em você, ele tem um limite, ou seja, você fica na rampinha lutando, batendo com ele, e sempre que você precisar voltar pra se recuperar, ou pra fazer outra coisa, você volta que ele não vai avançar até você. Então isso torna uma luta muito fácil, claro, se você tomar um parry aí, você praticamente vai morrer. Mas, fora isso, é uma luta muito fácil, você pode bater, ir embora, esperar, bater, ir embora, ou ficar dando backstab nele, é muito tranquilo, pelo fato dele não ser uma luta mano a mano, né, quando você luta com algum NPC, com algum monstro, ele vai te seguir, né, pela arena toda. Ali não, ele vai travar na rampa, como se tivesse uma parede invisível pra ele, provavelmente pra proteger a Maiden Astrea, ele não quer sair de perto dela, né, e assim, você luta com ele. É muito simples, e é muito fácil. Mas a história da Maiden Astrea, torna ela um dos melhores chefes de Demon's Souls, inclusive eu tenho a lore aqui na descrição também. Mais um chefe épico de Dark Souls 3, porém com uma boss fight muito fácil, e esse é o Yorm, o gigante, ou The Giant. Tá, eu tô considerando a batalha com a Storm Ruler, que é a espada que você precisa usar para matá-lo. Tem como você matar ele sem a Storm Ruler, aí sim a gente pode falar que ele é um chefe difícil, por causa da sua defesa e etc, porque sem a Storm Ruler vai ser difícil matá-lo, principalmente no início do jogo. Só que eu tô considerando essa batalha aqui padrão, né, usando a Storm Ruler. Ele é um chefe particularmente fácil de desviar os ataques, não é muito difícil, e a Storm Ruler dá um dano muito alto pra ele, né. Então você carregando e conseguindo desviar ali certinho, você praticamente não vai usar êxteos nenhum, e vai matá-lo com uma boa facilidade. É um chefe muito da hora, com um design muito épico, mas usando a Storm Ruler, é um dos chefes mais fáceis de Dark Souls 3. O próximo chefe aqui da lista é de Dark Souls 2, que é o Prolly Magos e a Congregação, e são basicamente dois chefes em um, que lembra um pouco ali a luta do Diáconos da Profundeza do Dark Souls 3, e da Bruxa de Hemingway, que eu trouxe aqui. Essa aqui é uma luta até que bem simples também, uma das mais fáceis, eu acho, de Dark Souls 2, só que essa ainda requer um pouco mais de atenção, mas ainda é um chefe bem fácil. Eles têm, na verdade, são um punhado de inimigos que contam como um chefe total, né. Você tem que matar o Magos, que ele fica castando magia. O maior problema mesmo dessa batalha é tomar cuidado com as magias, porque elas dão um dano alto, mas fora isso é tranquilo. Você vai desviando as magias e atacando os chefes, que você só vai vendo o HP dele descer, e depois fica mole, mole. Da primeira vez que eu lutei, eu achei que seria difícil, pela quantidade de inimigos, né, naquela pequena igrejinha ali. Só que depois que você vai enfrentando ele, você vê que realmente é uma batalha bem simples, e não tem muito mistério de se enfrentar. Então, Prolly Magos aí, a congregação dele aí, são uns chefes bem fáceis, mas cuidado com as magias. E pra finalizar, voltamos aqui com o boss de Demon's Souls, e eu acho que o boss mais inútil de se enfrentar de toda a franquia, eu acho que é o mais fácil. Se tem um chefe, eu acho que eu considero o mais fácil de todos, é o King Alante, o King Alante verdadeiro. Ele é basicamente um ser grotesco que fica se arrastando, eu acho que não tem como morrer pra ser chefe, pelo menos que eu saiba, não. Ele fica dando umas investidinhas pra frente, assim, que não machuca quase nada, e você só ataca ele e você ganhou. Ele é o boss final do Demon's Souls. Muita gente acha ele decepcionante pelo fato dele ser realmente fraco demais, ele é fraco, ridiculamente fraco. Mas se a gente for ver, ele foi um dos responsáveis, ou responsável, né, por todos os acontecimentos ali de Demon's Souls. Então, ele é um personagem muito importante como um total ali para a lore do Demon's Souls. Então, tem tudo uma explicação do fato dele ter ficado assim, né. Lembrando que eu tenho o vídeo aqui da lore completa do Demon's Souls, que eu explico tudo. E por isso que ele é fácil, né, tem uma explicação na lore por causa disso. Mas não deixa de ser um chefe meio decepcionante quando você vê assim, ainda mais sem entender a lore, né. Ele é muito fácil, você mata ele muito rápido. Eu acho que, cara, alguém já morreu pra ele? Se você ficou AFK no console, eu acho que você morreu. Porque eu acho que não dá pra morrer pra ele, pelo menos eu nunca morri. Mas, enfim, King Alante aí na lista, um bom chefe, um chefe interessante, no nível de lore, né, mas no nível de batalha, infelizmente, é triste. Essa daí é a minha lista. Só quero deixar duas menções honrosas aqui para o Diáconos das Profundezas, né, que é um chefe bem laxo também de se enfrentar em Dark Souls 3. E o One Reborn, do Bloodborne. Eu vi muita gente falar que o One Reborn é muito fácil. Eu achei um chefe mediano. Eu não achei um chefe do nível fácil pra estar aqui nessa lista, igual os chefes que eu trouxe. Opinia é minha. Eu não sei se vocês acham o One Reborn tão fácil assim. Mas, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar aqui o seu like rapidinho pra fortalecer o vídeo. E eu fico por aqui. Grande abraço a todos. Se inscreve aí. É nóis. E fui.